A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Versículos 33 a 37. Porque tu não podes tornar branco ou petro um só fio de cabelo, seja o vosso sim sim e o vosso não não, tudo que for além disso vem do maligno. Exigências muito concretas da vida cristã. Coerência, fidelidade à verdade, ter uma palavra só, o sim seja sim, o não seja não, sem necessidade de ficar buscando juramentos. É a limpidez do comportamento, do coração, do pensamento, da boca, dos gestos, a transparência total naquilo que nós somos chamados a praticar. Limpidez, clareza e quando nós vivemos dessa forma, nós nos realizamos, nós nos descobrimos felizes. Felizes porque amados profundamente pelo Senhor na graça que Ele nos oferece. Peçamos que essa vivência da palavra liberte o nosso coração. É palavra de vida eterna.